Olá, sou a professora Lidiane, mulher, morena, cabelos castanhos curtos, chanel, uso óculos e uma blusa preta, num fundo branco, com estante branca e com livros. Sou mestranda em Letras pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Faremos uma análise contrastiva de um plano individualizado de ensino dirigido a um aluno surto. Além de almejar uma perspectiva inclusiva, esse trabalho visa expandir o conhecimento da língua de sinais como língua que é, refutando a homogeneidade e promovendo a equidade entre surdos e ouvintes. Faremos uma análise, faremos essa análise no município de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, num plano elaborado por uma professora da rede pública de São Sebastião, dirigindo a um aluno surdo do quinto ano do ensino fundamental 1. O PE é uma proposta de organização curricular que norteia a mediação pedagógica do professor, assim como desenvolve os potenciais ainda não consolidados. Abordaremos dois itens, habilidades, áreas curriculares e expectativas de aprendizagem. Atentaremos a estabilidade EF1-2, LPO-1, ilustrada nesse plano. Ao chegar nessa fase, a criança já está alfabética. Então, para início dessa análise contrastiva, nos atentaremos no âmbito da linguagem, no âmbito da leitura das palavras, das palavras já conhecidas pelas crianças, pela criança e das palavras novas. A criança aprende a fazer a decodificação grafofonêmica e passa a decodificar pseudospalavras e palavras novas. Contudo, o uso dessa estratégia só é bem sucedido se a criança dominar a habilidade de decodificação grafofonêmica e se essas palavras, ao serem lidas, forem regulares e esse som soe familiar à criança. A leitura é uma atividade muito complexa, que envolve um processo cognitivo e metacognitivo, resultando no ato final de ler e compreender o que se é lido, com a inserção das palavras novas, similares, aquelas que já fazem parte do vocabulário da criança, com o intuito de promover o desenvolvimento leitor da criança, avançando para além da alfabetização e iniciando o processo de letramento, alcançando assim maior experiência para desenvolver as práticas do seu uso nos mais diversos contextos sociais. Santos diz que, desse modo, precisa ser ensinada por meio de métodos consistentes, para que a criança aprenda as regras que orientam as conversões grafofonêmicas no início de sua escolarização, pois quanto mais cedo a criança for apresentada as regras, mais rápido desenvolverá as habilidades de leitura. Logo, o contato com a leitura nos anos iniciais é fundamental para a assimilação e aprendizado da criança, resultando na aquisição dos letramentos e alcançando as expectativas de aprendizagem previstas nesse plano. Partindo da premissa que letrar e alfabetizar são termos distintos e que o letramento possibilita ao indivíduo a leitura do mundo, da sua própria interpretação, no que tange ao seu entorno, logo, ler em companhia dos colegas, com o auxílio do professor e ofertar uma gama de possibilidades no âmbito dos gêneros textuais, além de promover a interação entre os pares, dialoga com o pensamento do teórico, atendendo as expectativas almejadas nesse plano. Oportunizar a criança, a criança surda, o direito de ser alfabetizada e letrada, também na língua portuguesa, permite o seu desenvolvimento, o crescimento e o amadurecimento, desenvolvendo sua construção e constituição na segunda língua, sem abandonar sua língua materna, que é a Libras, possibilitando a comunicação de maneira anáfora e utilizando a língua portuguesa para registro na forma escrita. Deixo aqui para vocês, para finalizar essa breve e condensada análise, uma fala de Boa Ventura de Sousa Santos. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Obrigada.